olha aí pessoal está no sítio nossos boizinhos só nossa vaquinha com os boizinhos aí ó então no sítio aqui ó vamos levar eles ali na cocheirinha para eles lamber um sal para ver se eles vão se acostumando aqui no sítio agora eles chegaram agora na semana né então eles precisam de sal para ele se adaptar aqui ao ambiente que o novo lar deles agora ó essa aqui é a vaquinha né para quem viu os vídeos anteriores sabe né essa aqui é a vaquinha e aquela o boizinho né a gente trouxe lá da vila lá embaixo a gente comprou um casalzinho vaquinha de leite seca seca e a gente vai tocar eles ali para eles lamber um sal no coxinho ali para eles ir se acostumando aqui no sítio vai boizinho vai boizinho bonito gostei do boizinho vai bonito vai vai o nome da vaquinha é o rapaz chamava lá o senhor seu lenê é catarina o boi não tem nome não a gente vai ter que achar o nome pra ele vai 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 catarina vai 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 catarina vai vai catarina vai vai catarina vai vai lá no sal lá vai catarina então no sítio então pessoal nossos nossos boizinho aqui ó nosso casalzinho de boi vai descer lá vai boi vai vai catarina o pasto fez efeito para o bucho da vaca aí deu diarreia nela muito capim lá ela não tá acostumado a comer tanto capim assim não aqui tem demais sobrando não estava acostumado vai boi ó oi e levar eles aqui no coxinho aqui temos que fazer um corralzinho para eles pessoal e e deixar eles no corralzinho para eles ir acostumando para quando a vaquinha criar também ter um lugarzinho de tirar o leitinho dela olha só agora temos aqui no sítio mais um casalzinho de de boi né dele a vaquinha massinha é o boi não é bravo não acho que ela vai nascer ali não tem choque só de lá só desatenção choque olha lá tá vindo ali ó seu zaias lá ó seu zaias tá meio nervoso hoje olha a cara dele ó não arrumou namorado até agora ó aí tá nervoso ele precisa arrumar uma namorada olha lá cara ele foi para ele rapar barba ficar bonitão para arrumar namorado mas não não quer rapar barba aí fica difícil vamos filmar ele contra o sol para não parecer muita cara dele quem sabe ele arruma uma namorada essa vez tá tá aí eu pretendendo então eu tentado tá aí os boizinhos aí só cortar bichinho aí ó pessoal agora a vaquinha vai engordar aqui no pastinho aqui ó como ela tá sequinha então finalizar aqui o vídeo e como ela tá sequinha ver semana aí agora da agora em diante ela vai 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 dar uma engordadinha né mas ela tá tá bem diarreia elas por causa do capinha é fez efeito né já na não tava acostumado com esse tipo de capinha aí ela tava no rapador tá magrinha ela agora ela vai vai dar uma endereitadinha vai dar engordadinha porque aqui tem pasta à vontade para ela final do ano ela tá bem bonita já vai tá de bezerro final do ano para novembro bezerrinho dela com o solzinho aqui ó vamos ver se eles lambam esse sal aí é o boizinho bonito cara mas não chega bem pertinho dele aqui ó ó aí agora ele vai achar o sal vai achar o sal o coxo que é muito ruim para eles se ele enroscar a cabeça ali ele vai ficar preso aqui na madeira do coxo tem que fazer um coxinho diferente para eles mais agora esse aqui é coxinho dos burros com o meme boizinho bonito ó bem da hora boizinho é isso aí pessoal nossos bichinhos então agora estão no sítio então como falei mais um casalzinho aqui no sítio novidade aí o sítio aí e tamo aí pessoal na vida aí quem gostar dos vídeos aí pessoal não esquece deixar o o like aí deixa o like sem gostar mesmo o dislike deixe seu sua crítica aí que a gente tá aqui para ouvir críticas e e também os os amigos aí que sempre estão é comentando nossos vídeos beleza desse comentário aí deixa o like tamo junto beleza valeu valeu um abraço a todos até o próximo vídeo e aí eu vou passar um remédio aqui para para matar os parasitas dela e achar aí na barbeada cara falta embaixo ó tá cheio de carrapatinho aqui pessoal ó vamos passar um remédio aqui ó ele queimado um colosso bem fraquinho né desse tempero ele bem fraquinho né Zé eu não não lembrei o remédio aqui ó ela é bem mansinha ó que maravilha ó bem mansinha olha aí pessoal ó tem mansinha aqui ó vamos passar ali peraí peraí catarina vamos passar aqui na aqui na tem muito carrapato lá onde ela tava deveria ter muito carrapato né e aí ela cortou a pena no arame aqui ó ó e aí é muito carrapatinho para vai sair um bananalzinho Né Opa 1, 2, 2, 3... Passou no choque, cara. Pai, não está dando choque dele? Não pode fazer choque. Como? Bois barou, aí. Está ligado? Veja se não é passando boi. Ei, Catarina. Boi, oi, oi. Olha que está entrando, eu vou sair com o poio. Vem, nunca amgoat, beleza. Oh, oh. Ele é conhecido. O ruizinho não é lisquinho, né? O manchego chupou o boi também, cara. Ei, Catarina. Chupou o boi em dois lugares, cara. Ei, Catarina. Passar desse lado aqui agora, vai aqui. Passar desse lado, bela grana. Vem, Catarina. Vem, Catarina. Catarina, vem. Vem, Catarina. O que é que é? Choque. É o meu choque, ué. Choque. Vai tomar choque. É. Uh. Uh. Estou ensinando. Aí, deixa ela aqui. Catarina. Vem, Catarina. Não vai, Catarina. Não vai, Catarina. Ânsia da puta. Já é ela, claro. Vale. Óe, tá?